Primeiro que eu vou fazer é a gelatina, aí tá esquentando a água aqui, tem quase um litro, e aqui tem mais, que eu tô medindo aqui, que eu não tenho, copo medidor, e eu vou pôr nesses copos, metade nesses e metade nesses, e é tudo de morango, só tinha de morango, aí quando eu for fazer mais eu mostro, vou dar pra vocês ver. Olha a água aqui, desligou, essa água, vou desligar, ela vai pra gelatina aqui dentro, depois eu ponho a água fria dentro, olha que ela tá pronta pra derrubar, e o fogão tá... Se não der pra vinte copinhos, eu faço mais depois. Ó minha sobrinha, digam oi, digam oi, diz, diz oi, oi, diz, diz oi pessoal, diz que é feia. Tá bom, não? Já dissolveu? Olha aqui, olha a calcinha da menina. Ainda tem, se for sentindo aqui, colado, um monte ainda, clareta, tudo. Ah, vai pra água fria agora, é, é muita água porque tem quatro gelatinas. Aí eu vou pôr nos copinhos agora. Tá aprontando. Estamos enchendo os copinhos. Não vai dar, vou ter que fazer mais. Bota as todas aí, os dois litros. A gelatina está pronta. E eu coloquei aqui, e tem uns aqui, só que eu vou fazer... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto